Por um bom tempo, olha o meu tempo passando, por um bom tempo, falando em tempo, né? Eu não sabia o que jogar nesse lance, mas aqui é Dama B6. Equipe campeã, tudo bem com você? E aí, equipe? Eu sou a Carol. E eu sou o Rodrigo. E esse é o canal Capivara do Xadrez. No vídeo de hoje, subindo o rate até 2,5. Será que eu consigo nesse ano? Ó, segue aí Capivara do Xadrez no Lichess, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente. Na verdade, você tem que seguir Carol Capivara, beleza? Vamos lá. Carol Capivara no Lichess, vou pegar uma partida aqui. Então vai ser de Grobe, de Brancas ou Alequine, se você for de peito, né? Isso, vamos lá. Deixando aleatório, vamos ver o que o universo vai falar. Pronto, Grobe, vai ser Grobe. Grobe é forçado, G4. Contra Willisen89, 224, Raid. Foi jogado G4, será que ele tá comigo? Não, é Grobe. D5, Bispo G2 batendo em D5. Se Bispo for, C4. Vai, pega. Tô na torcida. C4, Gambito Fritz, nome desse ataque. Tô na torcida. Vários links aqui, se você quer aula, se você quer aprender Xadrez, tem link aqui na descrição. Dama, Bispo E6. Por um bom tempo, olha o meu tempo passando. Por um bom tempo, falando em tempo, né? Eu não sabia o que jogar nesse lance. Mas aqui é Dama B6. E vai cair a torre ou ele vai levar mate. É um tema interessante. Tem uma armadilha nessa posição. Ele vai jogar, provavelmente, Bispo em C8. Ele vai voltar o Bispo. Eu vou mostrar qual que é o tema dessa posição. Beleza, jogou B6. E é um pôr. E ele vai jogar Bispo C8, Bispo D7. Eu não posso avançar D6. Eu tenho que jogar Cavalo C3. Quando ele jogar Cavalo F6, eu jogo E4 ou D4. Então eu jogo E4 ameaçando E5. Por quê? Porque ele não tem o pôr em D6. Então por isso que eu tenho que cutucar. Ele jogou esse lance. Agora eu jogo D4. Por quê? Porque a ameaça é pôr, Bispo por e D5. Pra manter. Isso, essa é a ameaça da posição. Lembrando que lá no final, caso tenha esse tema, pronto. Pião por pião. Agora Bispo por pra atacar e D5. D5 nele. Agora ele vai voltar o Bispo e E5. Pronto, E5. Nossa, você jogando assim parece que é tão fácil. É, parece, né? Na minha partida eu não consigo lembrar. O que será que será que estão vendo nessa posição? O que é isso já? Esse é o multiplico. É isso que eu falo pra vocês. Você ganhou 5 pontos de rating. Equipe, olha só. Desculpa esse vídeo ser tão curto. A culpa não é nossa. O Wizen89 resolveu abandonar. Isso é pra vocês se inspirarem a jogar a grobe. Sem preconceito, gente. Sem preconceito. Vem com a gente. Equipe, eu vou dar uma dica pra você. Antes de terminar o vídeo, Carol. Só pra dar uma dica importante pro pessoal sobre rating. É o seguinte. Muita gente fala que a grobe não deve ser jogada. Que tudo isso, que tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas dizem que você não deve estudar a abertura. Como assim? Se a abertura não importa, então não importa jogar grobe. Tanto faz qualquer abertura, não é mesmo? É claro que a abertura grobe vai ter uma certa dificuldade. Mas eu tenho certeza que ninguém para pra ficar estudando, ou quase ninguém, ou não são muitas pessoas que param pra ficar estudando como combater a grobe. E você, se se dedicar e acompanhar os vídeos aqui no canal, você vai ver as principais linhas que a gente explica aqui no canal sobre o ataque grobe. Que dá muitos resultados positivos. Por exemplo, eu empatei jogando contra o GM Vitor Bologan. Ao vivo. Ao vivo e a cores no presencial. Movendo a peça de madeira. Empatei com ele. Na verdade, ele encontrou um perpétuo e empatou o jogo. Eu já subi bastante meu rating também. 200 pontos de rating. Então, se liga nos vídeos, você vai conseguir subir o seu rating. Então, um abraço. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Chama seu amigo pra jogar a Copa Capivara do Xadrez. Os links estão aqui. Tchau, tchau. Até mais. Carol, ele abandonou. Porque daria aquela sequência que eu te falei. Olha só. Nesse caso, tem essa variante que o pessoal joga bispo E6, dama, D6. E parece que tem um ataque desperto aqui. Eu pensava que tinha esse ataque. Mas ele não tem. Mas não existe esse ataque. Provavelmente, se alguém colocar no analisador, vai descobrir que realmente não tem o ataque. Parece que tem. Mas leva bispo C6. Entendi. E aí não tem o tema lá. E aí tem esse E4 e depois o D4. E a repetição. Não, a repetição. Fica fatal, Carol. Fica fatal. E aí ele perdeu. Mas acontece, né? Ele jogou bem.